Olá players, seja mais ou menos a mais um vídeo Eu sei que eu tô num monumento FNAF Que eu até fiz Tô testando pra ver se eu vou melhorar o estendido Mas não, eu não vou falar do monumento FNAF Esse vídeo Alguma coisa de fundo tinha que ter E eu não fiz um negócio simples Então só abrir aqui Bom, é pra explicar o que vai ser a maratona de agosto Realmente eu tô falando de um post na comunidade Mas recentemente eu tô falando de uma maratona Que vai ter pra comemorar os 10 anos De FNAF Eu tô preparando, acho que faz uns Mais um mês dessa maratona Não terminei de gravar todos os vídeos ainda Tô terminando Tenho coisa pra terminar Tenho gravar a Rufa Segura Liberty inteira ainda Mas o que que ela é? Eu tô fazendo uns vídeos, eu acho Já falando sobre isso E ela vai ser onde eu vou zerar todos os jogos de FNAF Vídeo só Não, não é isso Não em um vídeo só, falei errado Eu vou zerar todos os jogos de FNAF Como assim? Bom, durante Duas semanas ali Quase 15 dias, um pouquinho mais Quase 20 dias Eu vou fazer um vídeo de FNAF todo dia Onde eu vou zerar um FNAF por vídeo Essa maratona vai começar no dia do aniversário de FNAF dia 8 Ah, mas e o Into the Pit? Você não vai jogar? O Into the Pit eu tô decidindo Se eu vou só postar o vídeo zerando ele completo Ou se eu vou fazer a série Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a série do Into the Pit E ela vai saindo junto com a maratona Vai ser tipo 2 vídeos por dia Essa maratona vai começar dia 8 Com o aniversário mesmo do FNAF 1 E eu vou jogar FNAF 1 Eu vou zerar o FNAF 1 inteiro Dia 9 FNAF 2 Dia 10 FNAF 3 E em diante Eu vou falar agora os dias e os jogos Lembrando que o tempo de vídeo Eu tentei deixar parecido Só que não dá Não dá pra deixar o vídeo do FNAF 1 Parecido com o do Real Wanted Não tem como Então eu vou falar o que eu tentei fazer Tá, dia 1 Não, dia 8 vai ser FNAF 1 Dia 9 vai ser FNAF 2 E dia 10 vai ser FNAF 3 Dia 4 vai ser FNAF 4 E dia 12 FNAF World Que eu vou platinar o jogo Ah, uma coisa que eu acho importante mencionar Eu não vou platinar os jogos Eu vou só zerar eles Fazendo o que eu já fiz na série Então, é Eu acho que eu vou fazer tipo Faz tudo o que eu fiz na série Com algumas exceções O FNAF 2 Eu não vou fazer o FNAF 2 Mais uma vez Mas, cara Eu vou praticamente fazer A parte mais importante do jogo Eu vou zerar ele Vou zerar e fazer a noite 6 E no caso dos jogos da Steel Wool Lá eu vou zerar ele totalmente Não vou platinar Se vocês verem Eu no vídeo do Real Wanted Que foi um dos primeiros que eu gravei Eu vou ter falado Que eu ia platinar Todos os jogos da Steel Wool Conquistas Só que, cara Eu acabei gravando Real Wanted 2 E se eu fosse pra platinar Ia ficar muito maior o vídeo Security Breach também Então eu só platinei o Real Wanted 1 Os outros eu só vou zerar Fazendo todos os finais Tá, continuando E o FNAF World eu vou platinar E tá na hora de lançamento os jogos O FNAF World vai ser tudo O primeiro vídeo grandão Que vai ser quase 4 horas Os outros vai ter 1 hora Ah, e já vou falar No dia do FNAF 4 Eu tô platin... Não, acho que eu tô platin... Tá, dia 5 FNAF World Dia 6 Sister Location Dia 7 FNAF 6 Dia 8 Vai ser O... O CN E... Buru 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 Dia... Não Dia 11 FNAF 4 Dia 12 FNAF World Confundi Dia 13 Sister Location Dia 14 FNAF 6 Dia 15 Vai ser o CN Eu vou decidir ainda Se dia 16 Vai ser o Roponta E dia 17 O Curse of Dreadberg Parar Eu tô achando Que eu vou fazer assim Tem... Ó, vou ter que explicar antes, cara Tem as spin-offs Que eu quero zerar Por isso que eu já fiz Até vídeos recentes Eu queria zerar uma vez Antes da maratona Só que... Tem as spin-offs E os jogos troll A ideia principal Era zerar tudo Em um vídeo só Só que eu acho Que dá pra dividir em dois Então, o que que eu acho Que eu vou fazer? Vai ter um vídeo Dos jogos troll E um vídeo Dos spin-offs Que é Fred Space 2 e 3 E o Furious Rage As dos jogos troll Eu não sei Se eu vou fazer Um vídeo separado Tipo, não Um dia separado Ou se eu vou juntar Com o dia do FNAF 4 Porque, cara O dia do FNAF 4 Que eu tô gravando o vídeo agora Parece que ele vai ser O vídeo mais curto Na maratona Né O mais curto até agora Foi o do FNAF 2 Que deu exatamente uma hora O FNAF 1 Vergonha, né O que que Mais uma hora e meia Deu do FNAF 2 E de 3 também E o do FNAF 2 Deu exatamente uma hora O do FNAF 4 Se eu for passar o jogo Sem morrer Dá quase Trinta e poucos minutos Eu vou morrer algumas vezes Vai dar uma hora e pouquinho Se der uma hora e pouquinho Beleza Vou passar Como não sei nada acontecer Se o vídeo ficar com Menos de uma hora Daí vai sair O vídeo dos jogos troll No mesmo dia Só que talvez Eu poste O vídeo dos jogos troll Ou antes ou depois Do UCN Porque quais são os jogos troll A versão vazada Do FNAF 3 A versão madura Do S&P E a versão De Halloween Do FNAF World Que vai ser Meia hora Se eu for passar Meia hora e 40 minutos E o A demo Da UCN Também Tem a possibilidade De eu fazer o que De eu zerar O FNAF 3 O relocation E o UCN troll E separar O FNAF World E a Halloween Edition E postar Na mesma dia Do FNAF 4 Eu posso fazer isso Já que aquela versão É grandinha Lançou antes Do FNAF World E é grandinha Posso separar Não sei Eu não tenho Tudo planejado Já pra essa maratona Sei que eu tenho Que começar a postar Os vídeos no YouTube Já Então é isso Dia 11 Eu parei onde? Dia 17 Curse of Threadsburg Talvez seja Curse of Threadsburg 17 Mas daí Daí vai ter Eu não vou falar A ordem dos dias Mas daí vai ter O Security Breach Que vai ser dividido Em duas partes Ele vai ser o único Jogo na maratona Que vai ser dividido Em dois Por quê? Porque é o Security Breach E cara Esse jogo vai ser Pelo menos 6 horas Ele vai ser o maior vídeo Então eu acho que Esse vídeo Sei lá Dois vídeos De 3, 4 horas Já tá ótimo Quero que nenhum Vídeo passe de 4 horas O maior até agora Eu acho que foi O Help Wanted De 1 ou 2 Mas eu não quero Que nenhum passe De 4 horas Principalmente Se chegar a 5 Chegou a 5 Ferrou Então o Security Breach Eu vou dividir em 2 E daí vai ter A Ruin E daí vai ter Os jogos de spin-off Que cara As spin-offs dele Do Fred Space Não vai ter Muita ordem Porque o Fred Space 2 Lançou antes Depois do Help Wanted The Curse of Threadsburg O FNAF The Movie Lançou depois da Ruin Tá Falando mais simples As spin-offs Que é os dois Fred Space E o Furious Rage Vai ser depois da Ruin Daí vai ter o vídeo Do Help Wanted 2 E se tudo der certo aqui O vídeo do Intrepit Ou vai ser Numa sexta Ou no sábado Cara É porque depois Que eu lançar o Intrepit Eu quero que no outro dia Seja o vídeo final Da maratona Que vai ser Ou no sábado Ou no domingo Que é De uma tier list Que eu vou rankear Todos os jogos Que eu joguei De uma tier list Eu comecei a gravar Essa tier list Que talvez eu refaça ela Mais pra frente Não sei Eu gravei Só volto a lançar O Intrepit Tipo eu rankear Mas cara Depende muito Do dia que eu Intrepit O vídeo no Intrepit Zerando sair Porque vai ter um negócio No final do mês Dia 30 Que vai ser o lançamento Do novo andar de Dors E eu tô planejando Uma mini maratona De uma semana De Dors Tipo vai ser O mês inteiro de FNAF E na última semana Vai ser a semana inteira de Dors Essa maratona Ia começar dia 25 No domingo E terminar No dia 31 Será a semana inteira Coisas envolvendo Dors Só que dia 25 É o domingo Que ia acabar a maratona Então talvez Eu faça algum jeito Ó O Intrepit O vídeo do Intrepit Sai a sexta E o do Tier list Sai no sábado Ó Eu contei aqui Tem duas opções Acho que é mais provável Ou o vídeo do Intrepit Vai sair na sexta Eu Ou vou postar o vídeo Do FNAF 4 Junto com as spin-offs Ou Vou separar Ou eu jogo os Troll Caso você Ou o FNAF 4 O Troll vai sair um dia Ou Vai ter um dia separado Eu jogo os Troll Eu acho que até melhor Porque deu help Antes de um Cai no sábado Ou Vai ser O vídeo do To the pitch Vai sair na Deus na sexta Ou vai ser na sexta Ou no sábado Eu não sei Eu tô me confundindo No que eu tô falando É Talvez Se tiver que sair Domingo A Tier list Eu vou postar O vídeo Da Tier list E o The Doors Talvez eu só diminui A Maratona The Doors Para começar A segunda Porque o The Doors Era Do esse Eu vou dar um spoiler Eu nem zerei Doors O hotel Naquele vídeo Só postar O 2 Eu sei que eu me enrolei Muito Para falar Que eu quero Que esse vídeo Máximos 10 minutos Sei que eu me enrolei Muito Mas cara É isso Eu não vou tocar Fangame Na Maratona Mas talvez Não vai Acho que sair Um vídeozinhos Normal do canal Aí Porque não é todo mundo Que vai querer assistir O vídeo De eu zerando um jogo Que eu já zerei no canal Né Não é Querer Então vai ter A série do To the pitch Vai ter gameplay Eu acho que vai ter gameplay Do Fire Labs Distress Eu ia zerar a demo Do Jeff Christian Eu não zerei Só joguei Mas o que vai ter Isso O principal é isso Talvez eu fale Se eu reajo Alguma coisa Não sei Alguma coisa Relacionada Da FNAF Talvez tenha Um vídeo Ou outro Gameplay De Fire Nights Scandis 2 E 3 Que eu tenho que postar Ainda Vai ter coisa Talvez Tem vídeo de mod De Fire Nights Funk De FNAF Mas esse mês Eu vou ser focado No FNAF Então cara É isso A ordem Eu não sei ainda Eu vou Colher a ordem Se eu tiver Depois uma definitiva Quando eu terminar Todos os vídeos Eu posto na minha comunidade E já vou avisar Qual que é Depois quando acabar A maratona Qual que é o objetivo Bom Esse ano Eu meti o louco Em postar vídeo Eu tô postando vídeo Quase todo dia No mês Tem algumas horas Que eu paro Mas teve meses Que foi vídeo Todo dia Em maio Em maio Foi a maratona De Security Breach E do Dark Revival Que eu Zerei o Security Breach Pra zerar a Ruin E zerei o Bendy Snake Machine E o Dark Revival O que é isso Teve mais alguma Maratona Lembra Acho que eu Nossa verdade Acho que não teve Muita maratona Não Bom resumindo Em setembro Eu quero que seja Maratona De Undertale Mas qual que vai ser Maratona De Undertale Vai ser Todo dia Vai ter um vídeo De Undertale Vai ser 15 vídeos De Undertale Normal Do jogo Normal E eu acho Que o resto Vai ser De Undertale Yellow Não sei o tempo Da série O tamanho Da série De Undertale Yellow Dependendo do tamanho Eu Vou jogar Deltahune Também Se sobrar tempo Ah mas o que Por que você vai Colocar uma spin-off E não vai colocar Deltahune Deltahune ainda Vai lançar Esse ano Então eu quero Esperar pro mês Eu acho que cara Eu tô achando Que vai lançar Em novembro Deltahune Então talvez Em novembro Eu rezerio Deltahune E Não Eu quero Zerar Undertale Yellow Porque é tão bom Que eu acho Que eu considero Pra mim Eu sei que não é Mas eu considero Pra mim Que eu sou Seu um Purko Deltahune Então é tão bom Parece tanto Que é uma sequência Que eu vou Zerar Na maratona Outubro Não tá 100% Dividido Mas eu acho Que eu vou fazer Uma maratona De terror E eu quero Fazer Como o especial Do canal Especial De quatro anos O canal Que vai fazer O Um vídeo Eu zerando Completamente Hellstic Eu não sei Se vai ser Um ou dois vídeos Eu pensei Em fazer Um vídeo Eu zerando Até os cinco Primeiros episódios Até o Friendly Complex Que eu já tenho gravado Tô tirando Friendly Complex Até os cinco Tô tirando tudo Fazendo tudo Até o episódio cinco E eu ainda tenho Que gravar o vídeo Do Completing the Mission Eu acho que eu vou Postar uma parte No aniversário do canal E a outra parte No aniversário Do primeiro vídeo Do Henry Schickman Que foi a primeira série Do canal Tá, estiquei demais Isso aqui Tá com quase três minutos Esse vídeo Vai ser rapidinho Acho que eu vou postar Ainda hoje No domingo Dia oito Começa a maratona E é vídeo todo dia Vídeo todo dia Não tenho muito O que falar E ó Tá, vai Já que eu Quinze minutos de vídeo Não vai fazer diferença Aqui ó O que que eu fiz Essas mudanças Eu tô fazendo Um monumento estendido Que ele tem Um mini monumento Da funverse Ele atrás E o monumento principal Eu não tô usando Esse mod aqui De cor aqui ó Meu Deus Tem oito milhões De cores Por que não Cara Eu tô usando Só concreto E terracota Que são blocos Parecidos Concreto e terracota Só que tem cores Bem diferentes Porque a lã Tem um design Diferente A lã não dá Pra colocar Um design Muito diferente Já concreto E terracota Não Pega a terracota Verde Ó O design Tem diferenças Claro Mas é bem parecido Então já que tem As cores são diferentes Não tem nenhuma cor Que é igual Eu fiz ali Juntei Terracota Fiz 20 jogos No monumento principal E 10 ali Da funverse Ó FNAF 4 World Sterlocation Pitcher UCN Help Wanted Curse of Thread Por FNAF AR Fred Space 2 Fuse Read Jogos Troll Tá na mesma categoria Eu mudo isso depois né Eu simplesmente FNAF 4 FNAF AR Security Breach Ruin FNAF The Movie The Game Help Wanted 2 Into The Beach Help Wanted 2 DLC FNAF 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 E aqui atrás Tem Só uma parte De FNAF Que é o Remaster O 2 O 3 O FNAF 4 One Week at Flampage Que é o Egg Collection Que é todos One Night at Flampage Não só My Pop Goals Pop Goals Arcade Pop Goals Super Green E The Jeff Creation Meu Deus Eu rushei Fique com dor de cabeça De falar É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se prepare para a maratona E tchau